a galerinha passando por aqui hoje para agradecer a deus ea nossa senhora pelo presente que me deram na música dia de esperança né parabenizar todas as crianças agradecer a nossa senhora aparecida e uma forma de homenagear de ontem para hoje veio mais uma canção para nossa senhora aparecida eu quero compartilhar aqui com vocês pra ti eu canto hoje eu estou aqui peito aberto sem escudo hoje vim falar de mim hoje eu vou contar tudo eu vivia tão perdido eu andava sem destino o meu rosto de homem rude escondia um menino foi então que decidi dar um rumo em minha vida e pedindo direção a senhora aparecida eu olhei pro céu e vi uma luz incandescente foi jesus e sua mãe meu pedido eu estou atendendo nossa senhora aparecida cuida de mim da minha vida nossa senhora seu filho é santo ele é jesus é minha luz pra ti eu canto hoje eu estou aqui peito aberto sem escudo hoje eu vim falar de mim hoje eu vou contar tudo eu vivia tão perdido eu andava sem destino eu andava sem destino o meu rosto de homem rude escondia o menino foi então que decidi dar um rumo em minha vida e pedindo direção pra senhora aparecida eu olhei pro céu e vi uma luz incandescente uma luz incandescente foi jesus e sua mãe meu pedido atendendo nossa senhora aparecida cuida de mim da minha vida nossa senhora teu filho é santo ele é jesus é minha luz pra ti eu canto viva nossa senhora aparecida 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 viva nossa senhora aparecida